Garçom No bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços, meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão E douche E douche fotos